Música Algumas ações podem parecer simples para a maioria das pessoas. Para nós, são desafios e experiências antes inimagináveis e que jamais vamos esquecer. A Associação Mineira de Reabilitação, AMR, promoveu a primeira edição da Semana de Esportes Radicais Adaptados. Uma oportunidade para crianças e jovens com deficiências superarem os seus limites. Isso foi possível devido ao projeto Esporte Radical Adaptado, realizado de abril a junho de 2019, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e viabilizado pela Precon Industrial. Ao todo, 255 crianças e adolescentes com deficiência física, de 3 a 17 anos e em situação de vulnerabilidade social, oriundas de 27 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, participaram de atividades esportivas adaptadas, como a parede de escalada e rapel, o jump, skate com rampas, circuito motor a pé e de triciclo. A todos que nos apoiaram, nosso muito obrigado! Música Meu nome é Kelita Rodrigues, sou representante da Associação Kamei Kairu, da aldeia indígena Kondá, na cidade de Chapecó. Criamos a Associação Kamei Kairu com os artesãos da própria comunidade, com os apoiadores, a própria FUNAI, a SEBRAE, a UNO Chapecó e também o Ministério Público. Com esses apoiadores, conseguimos realizar várias exposições, conseguimos recursos para conseguir iniciar a obra da nossa Casa do Artesanato na própria aldeia Kondá, onde servirá de local de produção e de vendas e também o ponto de encontro dos associados da comunidade. O intuito dessa associação é valorização da nossa cultura, do artesanato caigangue e também trazer fonte de renda para as famílias. Música Olá, eu sou Dandara Hudson, travesti negra, diretora do coletivo amazônico Lesbitrans, aonde funciona o NEPAIS, que é o Núcleo Estratégico de Direitos Humanos e Promoção da Paz, que é responsável por acolher, qualificar e encaminhar denúncias de violências e violações de direitos humanos de mulheres negras e LGBTs que sobrevivem em regiões isoladas ao longo do Rio e ao longo da Transamazônica. O NEPAIS funciona a partir da atuação voluntária das promotoras legais populares, que são companheiras das próprias comunidades, que por meio do uso de instrumentos legais, elas fazem a escuta de qualidade, elas fazem o aconselhamento dos seus membros das suas comunidades e, quando necessário, a triagem e o encaminhamento de denúncias dessas violências e violações de direitos que ocorrem nessas localidades isoladas. E nós atuamos principalmente com ênfase no enfrentamento ao racismo e no enfrentamento da violência de gênero e da homotransfobia.